O senhor sabe o que é gengivite? Sei. O que? Inflamação na gengiva. O gengivite é a inflamação na gengiva, né? E ela fica toda vermelha, sangra e o dente pode abalar os dentes, né? Também. Não, não sei o que é gengivite. Gengivite é uma inflamação da gengiva que causa sangramento. Bom, gengivite é um processo inflamatório dos tecidos moles da boca, especificamente do tecido gengival. A divinda de características bacterianas, tem um fundamento bacteriano, por uma higienização normalmente inadequada. Quais as causas da gengivite? A causa básica da gengivite é a placa bacteriana. A placa bacteriana é aquele depósito bacteriano que se forma sobre os dentes, especificamente mais nas áreas de menos acesso de higienização, como entre dentes, no espaço entre a gengiva e o dente. E ali, se não houver uma maneira de desorganizar pela própria higiene, elas começam a proliferar e vão evoluindo e atingem o estado, que a gente diz, de maturação da placa bacteriana. Dessa forma, gradualmente, o tecido de gengival que se encontrava normal acaba entrando num processo inflamatório e, após algumas semanas, existe uma exuberância clínica do processo inflamatório. A gengivite tem tratamento? Existe o tratamento para a gengivite. Na realidade, ela é totalmente reversível. Se houver, por parte do paciente, um controle da placa bacteriana por higienização através de escova e fio dental, e muitas vezes até a intervenção profissional, caso essa placa já tenha sido calcificada, formando cálculo dental, todo aquele processo inflamatório é revertido e a gengiva volta ao estado de normalidade. Então, a gengivite tem uma relação direta com a placa. Havendo o controle dessa placa, é possível reverter todo o processo inflamatório. A gengivite tem prevenção? A prevenção para a gengivite é exatamente a higienização. Uma higienização meticulosa, fazendo com que não sobre placa bacteriana. Na realidade, a placa bacteriana é um processo que se forma continuamente na boca, na nossa boca. Então, a gente tem que ter um controle rigoroso, contínuo, para que essa placa não evolua no estado de amadurecimento. Certamente, se o paciente tem um bom controle de placa, isso por si só previne o aparecimento da inflamação gengival.